Fala meus queridos, tudo jóia? É um prazer novamente estar aqui com você e eu quero ministrar uma canção minha que se chama Como Incenso Suave. Quando você for cantar, orar a Deus, faça com sinceridade, faça com veredade, faça com amor, que Deus vai receber a tua adoração e Ele vai ouvir a sua oração e o seu glamour. Vamos lá então? Senhor, ouve-me a oração, mesmo por quem eu sou, um pecador falho. Senhor, me posto em teu altar, pois reconheço que preciso tanto de ti. Senhor, a ti eu clamo e escuta-me, me inclino aos teus ouvidos para ouvir minha voz. Que suba minha adoração, a tua face, com incenso suave, com incenso suave, que seja o meu louvor. Senhor, ouve-me a oração, mesmo por quem eu sou, um pecador. Senhor, ouve-me a oração, mesmo por quem eu sou, um pecador. Senhor, ouve-me a oração, mesmo por quem eu sou, um pecador. Senhor, me posto em teu altar, pois reconheço que preciso tanto de ti. Senhor, ouve-me a oração, mesmo por quem eu sou, um pecador. Senhor, ouve-me a oração, mesmo por quem eu sou, um pecador. Senhor, me posto em teu altar, pois reconheço que preciso tanto de ti. Senhor, eu sei o que sou, um pecador. Como incenso suave Senhora de outro amor Escuta-me Entre os teus ouvidos Para ouvir minha voz Que suba minha torração A tua face Como incenso suave Como incenso suave Que seja meu louvor Creia que a tua oração Deus está recebendo Ele não te desamparará Você não estará sozinho Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a tua casa E o teu trabalho Em nome de Jesus